Música Presidente da República, se russo Partido Político Sira atua apresenta o programa em local de campanha para a eleição parlamentar. Presidente da República, José Ramuzor, Taha Teten, Tinan Oin, Timor-Leste, Tamaona, Tinan Política, Tambane, liderança russo Partido Político Sira, tem que garante unidade nacional. Ramuzor, Taha Tuer, Nudar, Chefe Estado, se hala intervenção, hodihusso Partido Político Sira atua apresenta o programa para a povo, molotama a campanha na eleição parlamentar, hodihla belehala promessa falso para a povo. Partido Sira apresenta para a povo e diz que é o programa. Agora é que o partido ainda apresenta o programa, é o russo, não é o presidente ou intervém. E o meu programa ainda vem, é o caracaré. Lá hoje depois, barralo de promessa, ou a minha vota para a minha, a minha vota para a minha, a minha vota para a minha assessora. Vota para a minha, a minha vota para a minha, a minha vota para a minha, a minha vota para a minha rua. Há ou se acompanha, não é 100%. Partido Naveco, Lia Mangame, lá apresenta o programa, há o bolo CNE, então o partido Sira Magné. Portanto, avisa aqueles partidos, o programa apresenta para o povo. No Nemos, Nudar, Chefe Estado, e a responsabilidade a Tubuca Rodiviabiliza Governo e Serviço, na labela e sai oposição para o governo, que a rala confrontação para o Parlamento Nacional. Pessoalmente, a relação metem com o líder, o líder ele é que é o líder, ele respeita. E eu sou o Dr. Maria, o Primeiro-Ministro Taulo Matarua, ex-presidente Luolo, general Lerre, o primeiro-Ministro Taulo Matarua, ex-presidente Luolo Matarua, ex-presidente Luolo Matarua, ex-presidente Luolo Matarua, ex-presidente Luolo Matarua. A campanha no elisão parlamentar, o primeiro-Ministro Taulo, ex-presidente Luolo Matarua, ex-presidente Luolo Matarua, ex-presidente Luolo Matarua, ex-presidente Luolo Matarua, ex-presidente Luolo Matarua.